olá pessoal bom dia boa tarde ou boa noite galera pessoal vocês não estão vendo minha cara aí é claro mas vocês estão vendo o que interessa né que a máquina que a gente precisa explicar para vocês e consertar mostrar aí o que tá acontecendo eu acredito pessoal que já tem pessoas aí que tá enjoado de ouvir minha voz tá enjoado de ver minha cara pouco eu apareço mas quando apareço falo bastante então estamos aí com essa lavadora de 11 kg uma brastemp ative tá e esta máquina gente eu vou colocar na câmera aqui o tripé é colocar a câmera no tripé né para poder tá mostrando aí para os nossos amigos companheiro galera aí que tá sempre com nós aí nos nossos vídeos agora eu vou afastar aqui um pouquinho para poder tá mostrando melhor para galera aí tá pessoal eu vou fazer um esforço aqui de mostrar o melhor eu não quero ficar eu aparecendo porque não é eu que interessa interessa é vocês verem aí a máquina e aprender nos vídeos bom aqui eu aumentei um pouquinho a nossa câmera deixa eu ver vocês viram minha mão aí né desculpa aí mas a gente tem que mostrar não adianta não tem outro jeito pessoal eu vou fazer o máximo para ficar legal esse vídeo porque aqui nós temos essa lavadora bastante ativa 11 kg ela está muito mal muito mal deixa eu ver o tamanho que vai ficar boa essa câmera aí para poder ajudar vocês aí pessoal o que tem de gente aí pedindo mensagem pedindo ajuda e para aprender consertar só que tem gente que reclama né gente que você faz tudo para ele de graça e ele ainda reclama tem gente que vem Deus a grave não tem jeito mas eu quero mostrar aí para vocês é que eu me esquadrinho de todos os jeitos que estão aqui para poder deixar uma posição boa para vocês verem o vídeo porque como eu digo o que interessa é ver o vídeo né pessoal não é eu porque eu não é interessante interessante é o vídeo que o que serve para galera é o vídeo eu sou apenas um amigo aí a distância né que muitos de vocês já conhece e muitos ainda não conhece mas essa aqui você se conhece braço tempo ativo 11 kg e a galera que tá mandando mensagem pedindo socorro aí sobre suas lavadoras vocês estão vendo que é isso aqui ó completamente feio né completamente preto completamente escuro aquela parte ali deixa eu ver se ainda clarei mais esse vídeo aí gente não tá fácil a prova aqui a prova que tá a grande vou tentar deixar mais claro possível mostrar para galera aí a gente eu vou até ter uma lâmpada aqui debaixo do celular para ver se não atrapalha vocês aí e se vocês podem chegar melhor melhor eu quero fazer o melhor para meus amigos porque a gente não se conhece mas somos amigos à distância sempre temos amigos graças a deus por isso agora vamos clarear aqui embaixo e se vai ficar legal ficou né ótimo eu acredito que tá ótimo e ainda tem mais uma uma câmera aqui mais uma lanterna me parece deixa eu ver aí se clareia mais eu acho que ficou melhor a gente então tá vamos lá resumindo é isso aqui quando você vai fazer um orçamento uma máquina deitou a máquina você já olha né não vai não vai chegar você que tá aprendendo agora iniciando começando não vai chegar na casa do cliente aí olha a máquina por cima já dá um preço aí você dá um preço e depois quando você chega na sua casa olhar embaixo da máquina ou de repente ainda na casa do cliente olha e vê isso aqui quando você vê essa manchona que totalmente feia que você vê o que que é lama barro água óleo não tem mais o que dizer o que que você vai dizer para o seu cliente aí o que que você vai falar para ele você vai dizer para ele lá tem essa máquina tem que trocar um rolamento e um retentor tá vazando quem sabe você vai dizer assim errou feio passou longe e não quando você vê uma máquina desse jeito você já tem que adiantar para o seu cliente essa máquina precisa desmontar inteirinho e fazer o mecanismo e o que é fazer o mecanismo é fazer a troca completa da de todas as peças que tem aqui que podem se danificar e aí você fala professor quais são as peças para te mostrar um pouquinho eu vou dar uma amostra a gente isso aqui ó é só um exemplo tá lagão no chão aqui o dois tá aí vem mais mais alguma coisa que eu já tenho para mostrar para vocês eu vou dar algumas dicas aí só para dar uma carregada no sistema da nossa mente deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas quase sempre tem bom resumindo mas você vai perguntar o que é que eu vou ter que trocar aqui professor bom vou começar a mostrar para vocês aqui esse aqui não interessa porque esse aqui é um rolamento 6205 que é usado na eletrolux então não é dessa mas esse aqui é o 6006 o 6006 o que é o rolamento usado em brastemp consul e também eletrolux e outras muitas marcas mas no caso da brastemp você vai usar dois rolamentos 6006 você vai dizer ah mas eu vou trocar só de baixo porque de repente um tá bom você que sabe mas se der problema de volta na garantia você vai ter que arrumar de novo então eu aconselho que troque os dois novos e eu aconselho agora você faz o que você quer tá o mal certo é trocar os dois rolamento novo que mais tem que trocar professor tem que trocar o retentor essa aqui essa peça é o retentor aqui tem ele da outra marca na melhor marca que eu conheço que é o sabó esse sabó eu falo que é o melhor tá eu conheço mas você pode usar outras marcas que tem peças original e brastemp cons agrupador retentor w1149 é são muitas marcas né o iripol o iripol são muitas marcas que tem aí você escolhe a marca então você vai ter que trocar um retentor na parte de cima se o vazamento for só no mecanismo no tubo né o retentor de cima que seria esse ou esse dois rolamentos desse aqui torcer que seja só isso mas aí você tem mais isso aqui o tubo de centrifugação tá o tubo mas esse tubo você já troca com o mecanismo completo com um eixo aqui com um eixo inferior com as engrenagem planetária no caso tipo assim como está esse aqui tá completo eixo tubo esse copinho inferior aqui as planetárias que estão dentro com as engrenagens e o eixo inferior ó esse aqui tá podendo ser usado tá usado aqui tá parado tá jogado aqui vai ferrujando sujando de óleo mas é peça boa que se precisar pode usar tá não quer dizer que um tubo estando usado se não tiver valeta aqui cintura não tiver danificado tiver certinho pega o retentor e o rolamento aqui pode usar entendeu então às vezes a pessoa vê um vazamento e pensa que é água ah é só trocar o retentor não gente não é só trocar o retentor você vai lá trocar um retentor encontra um tubo com um defeito desse olha aqui ó no tubo não tinha problema nenhum o rolamento aqui ó tá até bom no tubo não tinha problema nenhum mas aqui tinha no tubo o retentor do tubo danificado aqui vazava óleo para cima entendeu e às vezes você pega alguma aqui embaixo tá zerado ó dá para usar esse copinho outra máquina mas muitas vezes você pega algumas com esse retentor aqui vazando óleo quando tem essa marca de óleo aqui gente e água fica esperto porque pode ser a parte de baixo a parte inferior o fundo do mecanismo tanto da eletrolux acontece da Braskem da conta com qualquer máquina então peço a vocês que fique atento aí ao fazer seu orçamento para você não tomar prejuízo no orçamento porque quando você tem que ganhar dinheiro você tem que trabalhar não tem você é obrigado a ganhar dinheiro ou você vai ficar trabalhando de graça aí tem muita gente que acha que eu posso trabalhar de graça vocês acreditam nisso tem gente que fica mandando mensagem o dia inteiro quer que eu ajude ensine a distância e eles consertar as máquinas deles mas ninguém pergunta ó manda o pix aí que eu vou mandar dez reais né não falam isso só querem ajuda só querem contribuição quero agradecer muito meu amigo seu Antônio do Chaxim Curitiba não é seu João tá é João Antônio mesmo né Souza João Antônio parece que é Souza ele é do Chaxim Curitiba é João Antônio sim João Antônio parece que é Souza eu tenho aí no WhatsApp ele me mandou cem reais de de ajuda é por ajuda mesmo o cara é gente fina pensa no coração bom ele foi meu aluno ajudei ele aprendeu muito com os concertos aí e eu espero que ele continue ainda porque ele disse que voltou a trabalhar ele teve uns problemas de saúde mas voltou a trabalhar e tá indo bem seu João que Deus abençoe ele tá seu João Antônio acho que é Souza né do Chaxim Curitiba então eu quero agradecer tem mais ó na verdade gente tem três pessoas e todos eles são Antônio que me mandaram contribuição um mandou me mandou uma ajuda já duas vezes lá é seu Juscelino lá do Ceará muito obrigado seu Juscelino que Deus abençoe o senhor e também o irmão Antônio lá de São Paulo é não sei bem se é onde ele mora mas é em São Paulo ele é pai do Nestor se não tô enganado e é pai e filho gente fina um abraço que Deus abençoe vocês e agora eu vou voltar aqui pessoal com vocês mostrando e falando para galera o que vocês vão encontrar quando pegar uma máquina assim então vamos tirar isso aqui tá pessoal isso aqui é só uma explicação é só uma espécie de vídeo aula para vocês terem noção que não vai fazer um orçamento dizer ah cobra cinquentão desmonta tua máquina vai lá meu amigo você ganha cinquentão e vai gastar mais de duzento porque daí você vai ter que comprar as peças porque se você arrumou a máquina tem o cliente que garantia depois então não faça esse negócio de essas promoçãozinha de vinte e trinta reais ah é só um fio arrebentado aí você vai lá arrumou o fio aparece outra coisa placa queimada e você vai ter que trocar não faça promoçãozinha boba aí porque você vai sair no prejuízo tô avisando tem gente que fala ah encontrei o fio quebrado aqui eu vou cobrar cinquenta reais aí você cobra cinquenta reais vai lá dá um problema na placa você tem que trocar uma placa paga duzentos quarenta com dependendo da placa né ou até mais tem máquina que a placa custa quatrocentos seiscentos setecentos reais ou mais tem placa de bem mais valor aí tá então saiba fazer orçamento quando você vê uma máquina vazando tudo assim ó testa ela na casa do cliente primeiro porque pode ser que ela esteja vazando por toda a parte a placa deve estar até queimada porque o vazamento de água circuito danifica a placa danifica o motor e às vezes você liga lá funciona rapidinho mas tenta funcionar tempo porque às vezes você funciona rapidinho lá e funciona um pouquinho porque tem placa que dependendo do defeito funciona uns minutinhos e depois dá blackout então peço a vocês que faça orçamento com sabedoria testa bem a máquina no lavar no centrifugar no entrar água no jogar pra depois se dar orçamento não dá orçamento assim precipitado porque você vai perder vai sair do prejuízo e vai fechar sua oficina logo porque as pessoas quando você manda quando eles mandam consertar nossa são fiozinha são fiapinha são probleminha aí depois você pega aparece o bicho e daí quando dá problema você leva pra ele ele leva a máquina de volta e daí aparece problema sabe o que ele diz amigo ele fala antes de você pegar minha máquina minha máquina não tinha esse problema depois que você levou que ficou assim daí fica até dizendo que você trocou peças porque é que você vai trocar peça velha por peça velha né ah tinha as peças boas de minha máquina botou peça velha que onde compensa isso gente né ninguém faz isso não compensa não existe negócio de tirar peça bobo tá peça velha eu acredito que ninguém faz isso no meu ponto de vista não primeiro porque não compensa né tirar um motor da máquina botar outro que graça tem essa gente parece que a gente é bobo né técnico não é bobo técnico é esperto aprende a trabalhar forte abraço amigos e eu volto com vocês já já vou cuidar até próximo vídeo tchau e aí